Olá, o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde está completando 40 anos. Ao longo de sua história, o PNI se destacou por ser um dos melhores programas de imunização do mundo. Uma das mais recentes vacinas incluídas no programa é que imuniza meninas de 9 a 13 anos contra o HPV. O Ministério da Saúde ampliou a faixa etária dessa vacina. Esse é o assunto do NBR Entrevista. Vamos conversar com Carla Domingues, coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Carla, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar falando do Programa Nacional de Imunizações. Vamos então começar pelo programa. Como é que começou esse programa que tem 40 anos? Esse programa hoje é um programa de sucesso, reconhecido nacional e internacionalmente como um programa que oferta o maior número de vacinas de forma gratuita para a sua população. Mas ele começou muito pequeno, com apenas 4 vacinas ofertadas para as crianças menores de 1 ano. Essa história começa quando o Ministério da Saúde identifica que as ações de vacinação eram feitas por programas específicos como varíola, polio e febre amarela e alguns estados já começavam a vacinar contra o sarampo. Então, objetivando organizar esse processo de vacinação no país como um todo, se criou o Programa Nacional de Imunizações para garantir que a vacina chegasse em todos os municípios brasileiros. E hoje são mais de 300 milhões de doses de vacina que são distribuídas de graça. Qual o impacto? Isso mesmo, né? Hoje nós temos um calendário que é muito importante porque ele cobre da criança, do adolescente, do adulto e do idoso. Com isso, com esse calendário completo, já conseguimos erradicar a poliomielite, o sarampo e a rubéola e ainda conseguimos diminuir drasticamente as doenças imunopreveníveis como difiteria, tétron, coqueluche, que já acometeram muitas crianças causando casos e óbitos na nossa população. Mesmo assim, é importante continuar se vacinando. Principalmente porque muitas, mesmo dessas doenças que já foram erradicadas no nosso país, como o sarampo e a poliomielite, ainda são endêmicas em muitos países. Com esse fluxo de turistas vindo para o nosso país, ou mesmo o brasileiro cada vez mais viajando para o exterior, e esse fluxo também de comércio, há o risco de introdução dessas doenças no nosso país. Por isso, que é importante que nossas crianças e a população mesmo adulta esteja devidamente vacinada para que essas doenças que já foram um grande problema de saúde pública do nosso país não volte a acometer a nossa população novamente. E onde que as vacinas são produzidas? Nós temos hoje um complexo industrial da saúde que garante que 96% das vacinas que hoje são ofertadas no PNI sejam produzidas no Brasil. Então, nós temos sete laboratórios públicos que garantem esse fornecimento. Daí a nossa grande fortaleza ter esse grande número de vacinas produzidas no nosso país. E qual o custo-benefício? O custo da vacina e o custo das internações no SUS? Com certeza, o custo da internação é maior. A prevenção sempre é o melhor caminho, né? Então, à medida que a gente evita uma doença, não só por um número de casos que são internados ou mesmo que podem levar ao óbito, mas tem todo o custo social da doença. O pai que deixa de trabalhar, que tem que gastar recursos para levar o seu filho a um centro de saúde, a um hospital. Quer dizer, toda a comoção social que é ter uma criança doente em casa. Então, esses custos indiretos também pesam no nosso dia a dia. Então, sempre vacinar é melhor do que ter a doença. Vamos falar agora sobre a vacina contra o HPV. O Ministério da Saúde ampliou a cobertura vacinal dessa vacina, não é isso? Isso. Quando o Ministério decidiu em julho introduzir a vacina, era apenas para as meninas entre 10 e 11 anos. Agora, nós iremos utilizar um esquema que chamamos de estendido, com a primeira dose sendo feita a partir de março de 2014, a segunda dose em setembro. Utilizando esse esquema de duas doses iniciais, onde a terceira dose só vai ser feita daqui a cinco anos, foi possível estender essa vacinação, não mais para as meninas de 10 e 11 anos, mas agora expandindo também para as meninas de 9 a 13 anos. Com isso, vamos oportunizar o maior número de meninas podendo ser vacinadas contra essa doença que é grave, a segunda causa de morte das mulheres, que é o câncer de colo do útero. Então, vamos explicar um pouquinho o que é o HPV, quantos tipos de cânceres ele pode causar? É importante frisar que a vacina do HPV é uma vacina que vai proteger contra o vírus papiloma humano, que é um dos principais responsáveis pelo câncer do colo do útero. 95% dos cânceres são causados por esse vírus, sendo que 70% dos casos que têm dois tipos que estão incluídos na vacina, que é o 16 e o 18, são responsáveis por a maioria dos cânceres. Então, se nós vacinarmos as meninas, estaremos protegendo por esse grande problema que hoje acomete a nossa população. E os meninos não precisam? A vacina, apesar dela também ser possibilitada, vacinar os meninos, mas como o objetivo da vacinação é proteger o câncer do colo do útero, o Ministério da Saúde estará fazendo essa vacinação para as meninas, com esse objetivo, de reduzir o câncer do colo do útero. Carla, quando será feita a campanha contra o HPV? Nós começaremos a partir de março de 2014. Uma grande estratégia de unir os centros de saúde e as escolas para que a gente tenha uma maior mobilização da nossa população e conseguindo atingir altas coberturas vacinais. Isso é um ponto fundamental. Só vacinando o maior número de meninas é que nós estaremos conseguindo reduzir esse grande problema que é o câncer do colo do útero. E vamos lembrar, são três doses. A menina tem que tomar três doses para a vacina ter feito. É isso? Isso, a primeira dose em março, a segunda dose aos seis meses, então em setembro, ou ela será vacinada ou na escola ou no serviço de saúde e daqui a cinco anos ela terá um reforço garantindo assim uma maior proteção para essa adolescente. Por que vacinar na adolescência? Por que? Esse é um vírus que pode ficar incubado, latente no organismo, por 20, 30 anos. que vai, mesmo você adquirindo na adolescência, só vai desenvolver o câncer quando a mulher estiver na fase adulta. Por isso a necessidade de proteger ela nesse momento, onde ela ainda não teve contato com o vírus, para quando ela entrar na fase adulta, ela já está completamente protegida contra esses dois tipos de câncer, de vírus do HPV, que causam o maior número de câncer. Vai ser feita uma parceria com as TELES também, né? Para poder lembrar as meninas. O Ministério da Saúde está criando um programa informatizado que vai registrar o nome, endereço, telefone dessa menina quando ela for vacinada. Então a nossa ideia é que daqui a cinco anos nós tenhamos mecanismos de buscar essa menina, mandando mensagens, informação, para que ela retorne ao posto de saúde e garanta a sua proteção. E fora da campanha, é possível vacinar? Isso, a campanha será uma estratégia mista. Faremos duas grandes chamadas durante o ano, em março e em setembro. Em março nós faremos uma ação importante nas escolas. Mas é importante frisar que se essa menina, por algum motivo, não tomar a vacina neste período, ela estará disponível nas 34 mil salas de vacinas durante todo o ano. Então, é uma vacina que estará entrando na rotina do Programa Nacional de Imunizações. E uma moça, uma menina, que já tem iniciado a vida sexual, ela pode tomar essa vacina? Se ela estiver nessa faixa de nove a treze anos, ela deve tomar. O ideal é que se tome a vacina antes de iniciar a atividade sexual, porque é quando a vacina tem mais condições de criar anticorpos para os vírus que estão incluídos na vacina. Mas se ela já estiver iniciada e estiver nesta fase, ela também deve tomar. A proteção dela vai ser menor, mas ela também estará devidamente protegida. Então, para lembrar, qual o recado que a gente pode passar para os pais? Que é importante que eles levem as meninas aos postos de saúde, ou então deixem elas serem vacinadas no colégio? Isso. Nós estaremos fazendo uma grande mobilização com as escolas, pedindo autorização para os pais, principalmente se a vacinação for feita nas escolas, que eles autorizem. Por que é importante que o pai dê essa autorização? Entendendo que essa é uma doença grave, que hoje é a segunda causa de morte das mulheres, Então, nós estaremos fazendo uma ação protetora para que as nossas adolescentes, quando entrarem na fase adulta, já estejam devidamente protegidas quanto a esse grande problema de saúde pública do nosso país. Então, é importante que não só pais, mas professores e toda a sociedade entenda essa grande ação do Ministério da Saúde, em parceria com as secretarias estaduais e municipais, para que nós tenhamos as nossas meninas devidamente protegidas quando essa doença, que hoje é uma grande causa de morte na nossa população. Vocês vão, então, até às escolas para vacinar, é isso? Sim. A ideia é que cada município defina a sua melhor estratégia, fazendo vacinação mista entre escola e serviços de saúde. Mas a ideia é que a maioria dos municípios tenham condições, já nesse primeiro período, de fazer essa ação de mobilização, porque a gente sabe que as meninas estão na escola e muitas vezes elas têm dificuldade de procurar o posto de saúde nesse momento. E para que a gente possa ter altas coberturas vacinais, é fundamental essa estratégia, essa parceria com as escolas, para garantir altas coberturas vacinais e, consequentemente, estarmos protegendo as nossas adolescentes. O município que tiver dúvida pode procurar o Ministério da Saúde? Nós faremos uma grande parceria com o MEC, para que possamos estar divulgando essa estratégia e criando condições para que os serviços de saúde cheguem às escolas, porque são os profissionais de saúde que irão fazer a vacinação. Então, os profissionais irão até a escola e nessa parceria com o MEC, com as escolas estaduais e municipais, lembrando também que é uma ação que vai incluir as escolas privadas. Uma grande mobilização nacional para que possamos vacinar nossos adolescentes no menor prazo de tempo e, assim, garantir altas coberturas vacinais e proteção para as nossas adolescentes. E há uma expectativa de quantas meninas e adolescentes devem ser vacinadas até ano que vem? A nossa meta é que nós tenhamos que vacinar, nessas duas ações, 5 milhões e 200 mil adolescentes. Então, a nossa meta é vacinar pelo menos 80%. Mas o ideal é que, como sempre, consigamos vacinar todo esse público-alvo que está definido pelo Ministério da Saúde. E o investimento do Ministério da Saúde nessa campanha? Só para aquisição de vacinas serão investidos em torno de 360 milhões de reais para garantir que toda adolescente tenha as três doses no seu esquema vacinal. Sem contar ainda com todo o custo operacional da campanha, né? A envolvimento dos profissionais de saúde, seringas, agulha, mobilização dessa estratégia que tem um custo também elevado. Mas, para o Ministério da Saúde, esse é um investimento muito pequeno quando nós pensamos que estaremos protegendo a nossa população dessa doença que hoje acomete as mulheres brasileiras. Então, as meninas, ano que vem, agora, já podem começar a se preparar para vacinar contra o HPV, né? Isso mesmo, né? A ideia de já estarmos fazendo essa grande mobilização, essa discussão com todos os meios de comunicação, é para que nós já levemos essa mensagem para a nossa população, da importância de quando a vacina estiver disponível nos postos de saúde, todo mundo já conheça a importância da vacinação e já procure o posto de saúde ou permita que a sua filha seja vacinada na escola para que já tenhamos uma grande ação de mobilização e de convencimento da importância dessa grande ação de proteção da nossa população. Essa mobilização vai passar pelas escolas e também por campanhas, na televisão, rádio, vai ser assim? Isso mesmo, né? Faremos como todas as campanhas que o Ministério faz, uma grande divulgação na televisão, nos rádios, nas nossas redes sociais. Essas são grandes hoje ferramentas de comunicação, principalmente nessa população jovem, né? Então, a ideia é que a gente possa estar utilizando todos esses mecanismos para estar levando a melhor informação para a nossa população. E aquela menina que quiser se vacinar e o pai não autorizar? Vocês vão fazer algum trabalho de conscientização ou a menina pode buscar essa vacina? A ideia é que façamos essa articulação com escolas e pais, entendendo qual é o receio que eles têm, a dificuldade para não permitir que essa menina seja vacinada e faça esse trabalho de convencimento. O Brasil, felizmente, responde muito aos chamados do Ministério da Saúde, entende a importância da vacinação e nós não temos dúvida que a vacina de HPV será mais um sucesso na história do Programa Nacional de Imunizações. E esse é o início, né? Porque daqui a alguns anos a expectativa é que reduza esse número de cânceres de colo, de útero e outros, né? Isso. Nós só teríamos impacto daqui a muitos anos, né? Mas para que a gente comece a ter esse impacto daqui a alguns anos, é preciso começar a vacinar já. Então, por isso a importância de que façamos essa grande ação ano que vem, essa grande articulação da nossa sociedade para que possamos vacinar as meninas neste número grande, né? Cinco milhões de meninas estarem sendo prevenidas contra essa doença tão importante no nosso país. Carla, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui esclarecendo à nossa população a importância da vacinação no nosso país. Outras informações sobre o assunto estão no site do Ministério da Saúde. E se você quiser rever esta entrevista, é só acessar o endereço eletrônico que aparece aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo encontro aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau, tchau.